Cadu, pela tua cara, tu tivesse um rebuliço, hein? Darcy, foi um tesão, piá! Que tesão mesmo! Gostou? Gostei! Nunca me arrependi tanto! Como é que o negócio de 720 graus cortou pra 360? Vai no chão, vai pro céu! Não, não, nunca mais! Nossa, eu tava de varga ali, de boa, de repente, quando começou a esmerilhar, começou a rodear, 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 piá! É? Fiquei desacorçoado, bicho! Ele avacalhou, ele me escangalhou, sinceramente, eu não sou mais a mesma pessoa, cara! Brrr, parece que um verticulado passou em mim, cara! Verticulado? Ei! Bora de novo? Ah, eu nunca mais, cara, dá licença! Ah, partiu! Partiu? Vamos! Vamos! Toca o baixo de cola! Tá todo mundo indo no rebuliço! A atração mais bagunçada do Beto Carreiro World! E aí, vai encarar? Viva! Agora!